... APEGADO Ah, vamos cair ali no pagode... Eu era o antigo Heavy Fênix, mas vou chamar de Gross Heavy Fênix, perfeitamente Mas aí você virou um streamer da Twitch Eu não configurei nada no PC novo, sensibilidade alta Tá um inferno, eu vou me fudendo no começo do game Ok, a maioria a gente arruma um cantinho aí Pra você poder lootear tranquilo Na semana que você mandou o invite lá Tava jantando Ah, pode ser Eu preciso aumentar um pouco o microfone do senhor Gross Heavy Fênix Eu sei Ai, f Will, cara que eubarma aqui Eu tô com arma também Vou entrar na casinha Fechei a porta Entrei junto Deixa eu configurar aqui Se vira aí Se vira aí Pegou minha munição Munição verde Eu não tenho armadura Tá aqui com a gente Caiu Tava de... Tava de soquinho Tive vermelho Derrubei outro Não, não vai fugir não Volta aqui Aqui na direita Tô tentando configurar Tô tentando configurar, aguenta aí Peguei tudo, peguei tudo Não ruim Tem 4 tiros só, munição vermelha Alguém tem, munição de 12 Só tem um devulsion com 40 tiros É o que tá aqui Tá aqui, tá aqui Tem Terceiro deles Tá bom Tem que ser Vamos lá Gross, faz a front line aí Tá ali, ali, ali Ah, nossa Tá de alfa Tá de alfa Caiu Tá aqui em mim, tá aqui em mim É só a menininha É só a lifeline Vai restar o amigo, vai restar o amigo Tá restando, tá restando Tá restando Ruxa e dá um teco Ruxa e dá um teco Vai puni Vai puni Vai menininho Ganhou no MMA Ganhou no MMA Ah, ganhou no MMA Ah, ganhou no MMA Tem botzinho de cura? Ganhou no MMA Quero, quero A gente não joga isso aqui não A gente dá aula A gente não joga Ah, ah 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 Esse negócio de cair em algum lugar Lotear tudo E na primeira fight morrer Tem que começar tudo do zero Não me atrai Não dá uma sensação de progressão Leo Não é justificativa Não é justificativa Quando você conhece o jogo Você sabe os melhores lugares pra cair Inclusive os lugares que vai ter mais e menos briga Se você não quiser ter uma fight louca no começo É muito suave Não, é muito suave Não, é suave Dá pra fazer Dá pra fazer tranquilo Cara Beleza Tipo, eu posso pegar pra você no squad e falar assim Beleza, você não quer engage assim quando você cair Beleza, viu? Te dou 100% de certeza Que eu caio em um lugar que não tem squad nenhum e tem loot bom Tá ligado? Tá, isso aqui não me ajuda Alternator Não, alternator eu não quero Alternator Enfia no rabo, ó Tem um paint pra... Caralho, P-2020 Nem pra ser uma Resident Evil Opa Vingman eu quero Tem bala... Tem bala verde Verdinha Ó, e tem uma RE aqui, ó RE1 Tem uma que eu estou usando Vou descer aqui na cidadezinha Aqui Sim Vou pegar esse Altender que é único Tem munição Tem munição que eu brincar Não tem munição que eu brincar Pedala Robinho no pé do vidro Ogron Ogron Pocotovski Sim Ai, velho Não tá configurado meus bagulhos aqui Eu ia salvar o Highlight e não consegui Salvar o Highlight É Cara, até se os caras caem junto no soco, mata nego com arma Sim Qualquer coisa eu pego da tua life Sim Pode pegar Pode pegar Mas mais Highlight cês tão vindo aí Mais Highlight cês tão vindo aí Mais Highlight cês tão vindo aí O fora é que eu sempre fico de 4 nas brigas Não sei se é costume De ver Mas é fato Deve ser um sinal Ó, eu vou jogar Tem um bagulho aqui Tem mais uma Uma Stock aqui Vou jogar de 12 Sniper Ai, tem um cara aqui Caralho Tô correndo aí, tô longe Fodeu Volta Derrubei Valeu Caralho Eu joguei uma fumaça aí Mas eu acho que não vai ajudar Não vai ajudar Só tem um, só tem um Só tem esse Tomeira do CS Lindo Aqui ó, em cima tem dois Ai, meu caralho Ai, meu caralho Tô usando, tô usando o escuro Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá que tem cura Vem pra cá que tem cura Que cura o que aí, rapaz Cura 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 Ai, eu não tenho munição Ai, cara, eu sei Eu não tenho munição de... Cara, eu vou mandar uma cenoura aqui Mandei uma cenoura Eu não tenho munição de wingman Eu dei 6x Mandei uma cenourinha Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Eu vi já vi Ressou Voltei de novo Asfave Asfave Caralho, minha sensibilidade tá toda errada Boa, time Boa, boa, boa Aí, wingman não fez aqui, pô Agora falou Agora falou minha língua Agora falou minha língua Agora falou minha língua Tem uma mochila aí não, velho? Humilde? Mochila Mudona? Porra Coronha padrão Deschogrovski Sinto que estou melhorando meu Apex Consigo dar muito dano, mas as eliminações não são muitas O que fazer? Tinha uma corona roxa que eu deixei lá na água, velho Ah, eu peguei Então, brother Cê tá dando muito dano e tá vencendo? Tá boa, velho Não importa se você tá pegando as eliminações ou se é o seu time, tá ligado? Não Tipo, não importa com isso, não É tipo Cê tá fazendo o seu trabalho Cê não tá morrendo A toa Cê não tá comprometendo seu squad Cê tá dando caos Não tem problema Foda-se quem vai pegar o... Que é uma mochila branquinha O Kill Tá ligado? Tá aqui Ok Tá aqui Não importa Não importa Importa é jogar bem Importa é jogar o fino Importa é... Não é? Um duck pequeno Ah, isso Aí sim Vou trocar minha placa de vídeo Qual cê tem? Um RX 480 Mas não... Tá gargalando, tá ligado? PC novo vai gargalar pra caralho RX 480 é Radeon? É É Pega... Pega... Cê não gosta de... De NVIDIA não? Não, eu gosto É só porque tipo... Eu investi toda... Toda minha grana... Todo seu volt Processador... SSD... Entendi Aham... Aham... Shows Aqui tem um Peace Keeper Se quiserem Beleza Tem duas inclusive Peace Keepers Tô... Tô pedindo um drop aqui na... Fala Dash, qual sensibilidade você usa? Ahn... Um dentro do jogo e 800 dpi Se quiser ver minhas configurações aí Tira esse screenshot rapidinho Eu tô... Tô tentando negociar uma 1080 ti usada Entendi Tenho que começar tudo do zero de novo e não acho isso legal Brother, no Overwatch cê não tem que começar tudo do zero de novo? Eu aceito, eu aceito Né não? Cê perde um mapa e começa tudo do zero Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá A... A parte de... Lutear o que você precisa Saber o que lutear Saber que tipo de arma Vê se por acaso é útil pra ti Ok Oranha roxa Ah... Não Não? Se esquecer o wingling aqui Valeu Ajudo que eu tô de 12 longbow Ou é de perto ou é de longe Sacou? Faz parte do jogo Você lutear bem, lutear rápido Tá ligado? Não ficar exposto enquanto luteia São aspectos legais do jogo Lutear o site Tem um 3x aqui 3x ninguém gosta Tá pra nascer ainda Ok, aqui não tá luteado Tá suave Ok Aquela mock 3x Funil de precisão Ninguém gosta Cacete, acabei de jogar fora Eu preciso um hop-up Eu preciso hop-up Eu preciso hop-up Você pegou o funil ou? Peguei o funil Peguei o funil Tem gente na ponte ainda, o amigo dele tá na ponte Derrubei um Amigo dele tomou menos 40 É aqui, tá aqui Atravessando a ponte, lado direito Tô usando escudo Tá do meu lado aqui Tô descendo aí Do meu lado antes Tá em cima do telhado São dois, são dois São dois Caiu, caiu Beleza, tem outro squad lá fora Fique esperto Vou dar fumaça aqui Tô tomando o escudo Caralho, eu queria ameaça digital Queria muita ameaça digital Ficar esperto aqui atrás Se eles quiserem invadir Vai ser por aqui Os caras vão fora da safe, tão dando um telhado No meio da água, vai pegar o parceiro dele Tô no telhado Tô no telhado Finalizei o cara, tem mais um lá 110 Tá lá ainda Vai pegar o balão Caiu, desceu, desceu, desceu Tinha um cara ali ainda Caiu, caiu, caiu Uma trouxa de roupa Não esquece da mochila azul Eu não vi mochila azul não Eu tô com uma roxa já Ah, é por causa daquele loot né Acho que eu não peguei A perna Tem um speedfire aqui Munição Granada Eu preciso de extensor Eu preciso da ponteirinha da sniper Eu preciso da ponteirinha da sniper Achei Muita granada aqui Cara, eu só preciso do funil de precisão agora e daí eu tô full loot Beleza Eu preciso do Perfurador de crânios A mochilinha, valeu, valeu Valeu chat, valeu Pode dar um aviãozinho pra quem falou aí Da mochila Pra dar um aviãozinho Bora pra safe Bora Vocês querem ir pelo high ground ou pelo rio mesmo ali? Bixiguinha Bixiguinha Sim, bixiguinha mas ficou Pra lá ou a gente vai pelo high ground aqui? Vamos pelo high ground, acho que melhor né Com a placa de vídeo eu recomendo pra quem quer começar a montar um PC agora Cara, depende do seu orçamento né Pega uma custo-benefício A série 900 é boa e é barata Eu tô usando a 970 Eu tenho 970 também É A minha é 980 É boa, não tenho que ir A 980 é boa pra caralho Quase foi dois aviõezinhos Beleza Cara, tirando o perfurador de cabeças Tô full Vamo lá Kuni, quando você voltar me avisa que eu vou encher de fumaça Ah, ele aqui não tá luteado não Lá, lá embaixo tá Sim, tô vendo, tô vendo, tô vendo É legal ficar escorregando até lá embaixo Ficou mó carioca Você tem o Fenix? Tem shield grande pra treta? Pega aqui Tá, tá fechando assim Não correu ninguém Mas desse lado eu acho que tá suave Ali teve drop Cara, é muito melhor jogar pra vocês que tem um pouquinho de maldade velho Cadê da rápida Tem uma seleção de dispara Tá, quer enrochar naquela diferença ali? Naquela direção? E aí Tanako, saudades, tudo bem? Léo de H Eu te faço uma proposta, brother Não, não tem não Instala o jogo e joga comigo Instala o jogo e joga comigo Pega aqui, pega aqui ó Ok Tá A direção é essa, outro supply lá Outro supply lá, a direção é essa Tem quatro padrões só É mais uma TE Atrás de você tem Gente? Aham Pinga Não tô vendo Ali? Ó, tô vendo Tá vendo? Tomou as cinquenta e cinco Vou jogar minha cenoura Joguei minha cenoura lá Tomou mais cinquenta e cinco Tirei o escudo dele Quarenta Só um Acabou, acabou Caiu, caiu Era só um Esse último é de vocês? É meu É o do... Ó, tem um escudo dourado aqui Vem aqui pegar Mesmo assim dá dano, não dá não? Não Não Só deixa slow, né? Só deixa slowzinho chato Ó, tem um kit fênix aqui, se precisar Tá Ok Três squads, a direção é aquela Só preciso do funinho de precisão agora Baixa aí, Leo Baixa aí que nós vamos jogar, velho Cê vai ver que o... Que a parada é nervosa Pegou munição Pegou as munição duas lá? Tô indo buscar agora Marca pra mim e pinga de volta Eu tenho aqui, velho Só pega aqui, ó Ah, fechou então Senhor Gross Só preciso de alguma Só preciso de alguma Tem um tubo com pressor aqui Não sei se eu não sei Vamo lá, queridos Última briga praticamente Mais um capacete azul aqui Só preciso de roxo pra cima Só preciso de roxo pra cima Aqui não tem mais nada Poderíamos cair pra treta E acabou Peraí Peraí, deixa eu só responder a mulher aqui Senão vai dar merda Hmm, agrou a mulher Agro, agro Tá todo mundo respondendo a mulher a minha também Agro Eu não tenho mulher Então não preciso responder Então não preciso responder nada Só que só Hã? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu o que? Até onde eu sabia se a gente ia Nossa, janeiro do ano passado A gente terminou Em bastante tempo Em bastante tempo Janeiro do ano passado Mais de um ano solteiro Caralho velho Eu acho que eu nunca fiquei um ano solteiro Desde que eu comecei a namorar Caralho velho Eu sou o maior putão É bom viu? Recomendo, recomendo Tô legal Nunca subi tanto level também Olha o pune ali Líder de dubidações Construir de dubidações Olha só que Eu tô líder? Ó, caiu um drop aqui Deixa eu pegar Sim Ó Grinho Você acredita com você papai? Ah moleque Meus parabéns velho Garoto Ó, pra cá não tá luteado Eu vou fazer outra agora Direito Então pode ser que os cara estejam pro lado de lá ainda Ah, ali é da fase ó Sim, tô ligado Ah moleque Meus parabéns porra Um bacurinho velho Um bacurinho Vai ter um Vai ter um Vai ter um mini Cê vai poder abrir sua live e falar assim ó Ó, tem um Tem um 4 e 8 ali Papai Papai Gross Papai E aí Gross Papai E aí Gross Papai E aí Gross Cê já me falou umas duas ou três vezes que era o Heavy Fenix Mas eu fico esquecendo velho Eu sou burro Não, mas é normal Na verdade é Aconteceu umas cagadas aí Que alterou meu nick Aí acabei deixando As cagadas? Ó Eu aposto meu bumbum que é por ali na cadeira ali Na Skull Town ali Ó Ó Ali é drop Ali é da fase? Não é da fase Se fica o fecho azul é da fase Se fica o fecho azul é da fase Se cai e sobe o fecho azul Não, não, não Acho que é Ali é da fase Se fica o fecho azul é da fase Se fica o fecho azul é da fase Se cai e sobe o fecho azul Não, acho que não Acho que chama mais atenção do que é benéfico, tá ligado? É, cês que serve Vamos dar uma olhada aqui Ah chama aí F***s Eu tô indo nesse drop aqui Chama aí F***s Vou mandar uma fumata Se tiver uma mastife Tem um perfurador de crânio Perfurador de crânio Perfurador de crânio Ah, aí sim Aí sim Eu tô pegando uma mastife Eu tô pegando uma mastife Eu tô pegando uma mastife Tá descendo outra aqui Ok Se tiver capacete rosa é meu Não tem Tem outro perfurador Esculpi o seu Esculpi o seu Tem um Será que é aquele Será que é aquele time que fica no Que ficam lá na cavinha Camperandinho Uma cavinha Estou na safe Vamos pegar um high ground ali em cima da caveira Sipar Vamos lá Onde? Não sei não A gente vem aqui ó Caveira aqui Não dá Era com zipline Era com zipline Era com zipline Era com zipline Tem que ter um pathfinder É o ghost Ele tá aberto Vamos ver essa área Deu pra lá agora Ai que saco Cara eu não vou usar scan Eu podia até lá usar scan Mas daí eu vou entregar a posição 40 segundos Vamos bem junto com o puny Vamos tentar flanquear aqui Qualquer momento a gente pega o high ground dentro da tavela É que a safe está pra lá né Sim Vamos tentar pegar aquele high ground ali Porque dentro da safe Qualquer momento a gente toma um tirambinho aqui Também ver onde é que os caras estão Deve estar tudo sentadinho dentro das casas É um jeito de jogar que né Não me agrada Tudo bem O cara joga orientado ao objetivo Mas Não me agrada também Ah vou usar o skunk 10 segundos Scanning the area Scanning the area Ok O puny ta subindo Suave Vem também Twitch EAE Gross Aliás vocês que estão acompanhando o ogro ai Dá um follow lá no EAE Gross Depois eles mandam mensagem ai Eu agradeço Deu um follow lá no brotherzinho Nossa eu vou ter que cair velho Eu vou ter que cair isso que eu vou tomar da safe Cai eu estou no high ground aqui Cai 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 Eu vou subir ai Não vejo ninguém Tem dois loot aqui em baixo Ah to vendo to vendo Desce 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 Caralho não consigo acertar ele Na janelinha? É na janelinha Tirei menos 60 Tá dentro da casa Camperando dentro da casa Tá Estou aqui dentro Eu tenho cura aqui Desce aqui que eu jogo o aparelho Não 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 Já usei O que ele ta usando ali o aparelho? Estou usando o shield Caralho olha o tamanho da safe realmente A gente ta super dentro da safe aqui dentro Super dentro da safe Super Estou usando o caminho Estou usando o caminho Estou usando o caminho Estou usando a energia Caralho Estou usando a área É sério Eles vão ficar se abraçando ali Estou usando a área Estou usando a área Estou usando a área 18 segundos atrás ele abriu a porta ali Entendi Ele tá dentro da casa velho Se vocês quiserem eu uso o ult Eu vou com a Mastiff lá e arrebendo todo mundo Eu sigo o ult Você está esquivando Eu sou aquele que mete... Dá vontade, dá vontade de esperar e eles se fuderem na... Na safe, dá vontade Deixa eles virem, deixa eles virem Não, tá, um minuto, vamos ficar só olhando E são 3 squares, tem mais gente Tem mais gente Tá ligado? É, exato O cara tá bundeando 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 Vai, toma Curioso Vem, dá carinha Ai, eu vou jogar uma estrelinha lá só pra fuder Tô vindo Tô vindo de vontade Vai, agora você vai ter que correr, seu diabo Valeu, valeu mesmo Ai ai, tomei da direita, lá em cima Eu vou ter que correr pra cá Tomou 55, tomou 55 pra ficar esperto Pra ficar esperto Ai... Ah, ele tá com a... Com a... com a... É Só healer, 15 segundos Tá Tô aqui só pra ver se eles estão ali Eu tô aqui com... com... com o Phoenix aqui, com o Gross É um em um, acho, cara, ó, desceu, desceu, desceu Tá, tá atrás daquela casa ali, ó Chamei cenoura Só pra evitar o... Tem um lá Tem um lá, tem um lá, ó Descendo Na nossa frente aqui tem um Dois, dois descendo lá, ó Dois descendo lá Tem aqui na nossa frente, toma cuidado Ali Ali? Aham Não deu nada Passando pela janela lá fora também tem Passando pela janela lá fora também tem Tem que tentar pegar um high ground aqui, né? Olha, eles tão atravessando, ó Depois daquela janela ali, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ah, levou 60 Tem lifeline aqui dentro, tá bem? Vazio aqui Cuida as costas Ele tá aqui dentro, hein? Tá Vou jogar isso também Não tem visão, não tem visão, não tem visão Não Nossa, deu 80 lá na frente Na lifeline Tá sem escudo, tá muito meado Tô bem, tá nas costas, nas costas Tão rushando, rushando, rushando nas costas Caralho Caralho Derrubei um Caiu Boa Tem outra atrás da porta, tem outra atrás da porta Tem outra atrás da porta A porta aí Tô vendo? Tô usando, tô usando suprema Recargando mastife Caiu Aí, derrubou Acabou esse scratch, acabou esse scratch Opa, tá em mim, tá em mim, tá em mim Tá, 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 tá Tô usando escudo Derrubei Tem Gros Subi no Gros Pera aí, pera aí Pera aí, Pony Tem Lázaro, tem Lázaro, tem Lázaro Tem Lázaro Olha aí que tem Lázaro Tô me relando, tô me relando Boa Tá aqui Caiu Tô tomando fênix, aguenta Cadê? Vai bem dentro Ah, brother O que que você vai ficar fazendo aí? Nunca perdi O que que você vai ficar fazendo aí? Agora é Né? Primeira tentativa, primeira vitória Mereço o seu follow Mereço o seu follow Mereço o seu follow Beijo, beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau